Ó, encontrou, beleza, agora eu vou ajeitar a sua nave. Tudo pronto, pode partir a qualquer hora. Garoto, tem que dizer, queria que você não tivesse que enfrentar todo esse perigo. Ó, um novo portal perto da cidade da travessia. Onde será que isso pode nos levar? Hum, algum poder estranho está emanando dos mundos. Pode valer a pena revisitar alguns lugares novamente. Tá, o portal ao qual eles estão falando é esse aqui, né? Então, de fato, vai acontecer o que o Cid falou. Que a gente vai chegar por uma nova rota pra Fortaleza das Trevas de novo. Dá pra ver, né, outra ponta do portal aqui. Então, certamente de lá a gente vai pra cá. Mas pra isso eu vou ter que jogar o minigame maluco aqui. Então, partiu. Eu acho que vai ter o minigame, não sei. Ó, vai ter sim. Eu acho. Ou não. Vai, vai ter. Então, eu vou cortar, né? Mas se a gente estiver chegando lá, eu volto. Caramba, finalmente a gente está chegando. Caraca, quase que deu game over aqui no minigame. Foi bem longo essa trajetória aqui. Mas partiu. Cadê a Bela? Cadê a Bela? Ainda está no castelo. Contra a vontade dela? Não, acho que ela ficou por alguma razão. As outras princesas também estão lá dentro. As outras princesas também estão lá dentro. O que será? Vamos lá perguntar pra elas. Vocês podem precisar da minha força. Eu vou junto. Bora continuar com a patenta na nossa party. Deixar a fera de fora. Agora eu estou curioso pra ver aqui... Como é que ficou. O mapa, né? No caso. Nossa, a rota dá uma volta no mapa. Olha só que doido. Então tá, né? Vamos usar o teleporte. Eu quero ver também se dá pra ir direto pra outro save state. Olha só esse. Seria muito mais negócio ir pra outro. Mas só tem esse. Fazer o que? Bora perder um tempo até chegar lá de novo. Até chegar àquela sala lá, né? Bem longe, por sinal. Ó, aqui tem uma thriller. Aproveitar e pegar. Tá no caminho e a gente pega. Pode acontecer de eu achar coisas que eu não peguei ainda. Mas um item comum. Partiu. Bora seguir lá. Eu quero ir pra sala. Que a gente escapou. A sala que tava o Keyhole. Aquele portal colorido. Nossa, finalmente cheguei aqui, cara. Caraca, pra quem estivesse perguntando. Eu fiz o caminho padrão. Tive que passar todos aqueles caminhos. Subir aquelas paradas todas. De elevador, isso aqui é mó chão. Mas finalmente chegamos. Vamos ver qual é aqui. Provavelmente a gente vai poder falar com todas elas. Vamos ver. Sora, rápido, por favor. A fechadura está emanando escuridão. Isso é tudo que podemos fazer para conter a escuridão. Eu não sei por... Por quê? Por mais... Quanto... Por quê? Eu não sei por mais quanto tempo conseguiremos fazer mesmo isso. Tudo bem, tô indo nessa. Estamos contando com você, mestre da Keyblade. Enquanto isso, nós também faremos o que pudermos. Tem uma frase aí que eu me embolei todo pra ler. Não sei por quê. Bora falar com esse pessoal aqui também. Nós estivemos esperando por você, mestre da Keyblade. Cadê o Ensign? Se foi. Quando a fechadura apareceu, ela começou a emanar escuridão. Ela engoliu o Ensign e ele desapareceu. Apesar do Ensign ter ido embora, o fluxo da escuridão não parou. Nós estamos trabalhando juntas para contê-lo. Eu não consigo esquecer o olhar no rosto dele. Enquanto a escuridão o engolia, ele estava sorrindo. Sinistro. E agora, será que tem uma nova fala ou só é aquela? Eu não acredito que o Ensign... Eu não acredito que o Ensign nunca mais vai voltar. Ensign nos ignorou desde que a fechadura apareceu. Desencarro de consciência, né? Bora falar com elas aqui também. Podemos selar a fechadura antes que seja tarde demais. Conseguem sentir o imenso poder fluindo daquela fechadura. E por fim... Por favor, rápido. Nossas forças estão se esgotando. Então vamos. Tá, era isso aí mesmo. Eu lembro que a gente tem que passar aqui. E aí vai ter um portão na nossa frente. Ah não, nem apareceu o portão. Show. Aqui está geral. Na verdade, está vazio, né? As princesas não estão aqui. E bora ver qual é. Poxa, tem um baú bem aqui. Não dá para a gente abrir. Porque está cheio de inimigo. Ó, e finalmente a gente vai poder abrir esse baú. Nossa, não podia ser melhor, né, cara? Se não me engano, eram os três daontas que estavam faltando nesse mundo. Ó, exatamente. Caraca, estão faltando só três baús então para a gente encontrar. E bora dar uma olhada aqui primeiro. Pessoal, é o seguinte. Eu cheguei aqui perto e tem uma passagem aqui. Vocês estão vendo, né? A profundeza das trevas, o nome do local. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu imagino que passando por aqui, a gente vai seguir direto para o final do jogo. Coisa que eu não quero fazer agora. Então eu vou em busca de fazer as coisas secundárias, como os dálmatas. Então eu vou voltar, vou retornar àqueles mundos que ficaram faltando dálmatas para pegar. E vambora. Fazer esse mini extra aí nesse final de vídeo. E certamente os próximos vídeos serão os episódios finais da série. Não sei quantos serão ao certo. Quantos vídeos, mas... Estão muito, mas muito próximos no final. Tipo, muito próximos mesmo. O bom é que dá para a gente sair por aqui. Bem, eu sei que ficou faltando... É... Ficaram faltando três dálmatas em... No País das Maravilhas. Então vamos lá. Ué, não é por aqui? Nossa, o Bob é para lá. Mas enfim, eu tinha dado uma olhada na internet que alguns... Alguns dálmatas nessa versão Final Mix tiveram uma alteração do local em que eles aparecem. Aí no caso... Eles colocaram essas alterações em trineles brancas. Que é o que justamente ficou faltando a gente pegar. Vocês vejam que ficaram faltando três, ó. E pelo que eu vi, essas três aqui são trineles brancas. Uma em cada mundo, ó. Uma no País das Maravilhas. Aí tem uma na cidade do Halloween e uma na terra do Nunca. Vamos procurar. Cara, eu estou com o pressentimento que fica ali dentro, ó. Tem um caminho por ali por dentro. O caso é encontrar como chegar lá. Porque por aqui por volta... Aqui em volta é tudo fechado. E por aqui não dá para ir. Ah! Aí sim, ó. Eu acho que vai dar para ir para lá. Caraca, custei para achar essa parada. Fiquei mó tempão aqui. Na verdade era bem fácil. Bem lógico, mas... Acabei demorando. Agora a gente vai poder passar por aqui. Aí. Olha, aqui tem uma Trinera azul. Se bobear... Não, não vai estar nela, eu acho. Ah, finalmente foi geral. Aqui a gente só ganhou itens normais, né? Itens normais. Deu uma poção grande. Aqui! Engraçado que aqui está fechado. Parece que aqui se abre. Tipo, qual que é a utilidade de ir até aqui? Pessoal, agora que eu me liguei uma coisa aqui. A gente ganhou uma Key Lady naquela hora, né? Que a Kyrie nos deu e acabou que eu nem usei, ó. Bom, aumenta o MP máximo em 1 e aumenta o poder da invocação e de magia. Causa uma série de danos críticos. Deve ser mó boa. Bora usar, então. Eu ainda estou procurando a Trinity Branca aqui nesse mundo. Não encontrei ainda. Estou mó tempão aqui jogando. Vamos ver. Pessoal, acabei tendo que apelar para a internet, mas eu achei finalmente o que é para fazer. Nossa, é bizarro para achar isso aqui, cara. A gente está vendo essas duas luzes aqui? Eu vou ter que acender de alguma maneira. Eu não sei se ele mira, assim. Enfim, vou derrotar geral aqui. Vou dar uma olhada como é que faz. Vamos ver se eu consigo, né? Bem, finalmente acho que eu derrotei geral. E realmente, ó, dá para mirar nessas luzes. E pelo jeito dá para acender com fogo. Ou não. Caramba, cara. Será que não é por aqui? Ah, sim. Beleza. Bem, um baú. Não são os dálmatas ainda, que é o que a gente quer. A gente vai ter que acender esse daqui. Poxa, eu pensei que a gente ia usar chama, né? A magia, mas nada a ver. E agora, pelo que eu vi, a gente precisa tocar no quadro. Ah, finalmente. Aí apareceu a Trinity aqui. Caraca, que viagem, né? A gente já passou aqui, né? Por outro caminho, a gente veio até aqui. Né? Ou não? Não, na verdade não. Essa área aqui não. Caraca, pode crer. Lembra que eu tinha visto a área aqui logo quando a gente chegou nesse mundo? Que a gente não tinha acesso? Tinha um desenho assim? Devia ser justamente aqui. A gente conseguiu um aqui, Blade. Não foi nem os dálmatas ainda. Será que eles são aqui, então? Tá, bora equipar Elixir. Aqui é o que, ó? Elixir também? Poção. Vamos equipar, então, Elixir e uma poção. Cara, a gente vai equipar aqui, Blade, né? Bora equipar também, pra dar uma olhada. Qual que é o nome da parada agora? Ah, foi essa aqui, ó. Dona da Sorte. Aumenta a MP e aumenta bastante os poderes da invocação de magia. Também causa danos físicos. Beleza. Vamos bater com ela aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. Um efeito meio rosado, né? Cara, me deu um choque. Não foi? Aqui. Tá, aí sim, deve ser os dálmatas. Quer ver? Caraca, mano. Se liguem só. A insanidade que foi pegar esses daí. Nossa. Nunca que eu ia adivinhar, tá ligado? Que ficava aqui. Só vendo a internet mesmo. Aqui, bora aproveitar e interagir, né? Dar as coisas que eles pediram. O que elas pediram, né? São flores. Aqui ela pediu um elixi. Aí, já era. Agora é meter o pé. Tipo, muito difícil de ver essa área aqui. Quer dizer, não é nem difícil ver a área, mas imaginar que essas paradas aqui acendem. Bem, agora estão faltando dois baús somente. E acho que esses vão ser mais fáceis de pegar. Tem um lá em Halloween Town. Bora lá. Tá, o que eu quero pegar tá na área de lá, ó. Não lembro se eu cheguei a mostrar isso aqui em vídeo, mas tem uma trinine branca por aqui. Ó, aqui. Pra ser mais exato. Vou enfrentar geral aqui. E assim que eu terminar, né? De enfrentar todo mundo, eu volto e pego a trinine. Caramba, pessoal. Finalmente. Caraca, vocês não fazem ideia da zona que virou esses mundos depois do... Do Ki-ho lá, depois do último mundo. Maluco. É muito inimigo. Muito inimigo. Bizarro. Finalmente tá aí, caraca. Apareceram mais, cara. Pra vocês verem que não é zoeira. Só quero pegar o Dalmata, velho. Ver se agora vai dar, né? Ó, foi. Finalmente. Esse SS deu esse 69. E partiu. Vamos lá pra Terra do Nunca, que é onde ficam os três últimos que faltam. Bem, sem mais enrolação, tamo aqui, ó. Próximo ao Timão, acho que é o nome desse negócio aqui, né? Bem. Na teoria, essa é a última trinine. Das que dão um baú de Dálmatas. E também são os últimos três Dálmatas. Ó, funcionou. Caraca, finalmente. 43, 44, 45. Vou mostrar rapidamente aqui pra vocês que realmente a gente terminou. Ó, tá até com o símbolozinho ali, o íconezinho do Mickey. Já era, olha. Agora o que a gente vai fazer vai ser... Voltar até os Dálmatas. Entregar todos lá. Vamos ver que parada que a gente vai ganhar. Mas vale dizer que independente do que a gente ganhar... Eu fiz mais isso daqui pelo vídeo... Vídeo não. Pelo final secreto que tem no game. Que obrigatoriamente, pra gente conseguir, a gente tem que fazer esse objetivo dos 99 Dálmatas. Bem, tô indo até lá. Na casa dos Dálmatas. Vamos ver se eu me lembro, né? Que é certinho. Se eu não me engano, é no último corredor ali, ó. E aí a gente vira pra esquerda. Quase certo. Nessa porta aqui. Vamos ver... Vim e aí... Vamos ver... E aí Vim e aí Que ótimo... Vim e aí Tchau, tchau. E é isso, a gente tem alguma premiação aqui, vamos ver o que é, o Mega Elixir, ok, o item aí comum, última G, fortalecer técnico, habilidade, a gente chupou nosso poder de vento, bastante coisa, ó, e obtivemos a coleção completa dos gamis, então pessoal, com esse objetivo completo, eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, esse finalzinho aqui foi só um extra, né, e tal, mas é uma coisa que a gente já tá buscando já faz um tempo, e espero que vocês tenham curtido o vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like, e a gente volta a se ver na próxima, e é isso aí, valeu e fui!